Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Michael, estamos aqui, momentos finais, Resident Evil 5, tá aí o Thiago Lima aqui, Thiago Lima, você anda fazendo academia, né? Fala aí rapaziada, beleza? Então vamos continuar, vamos parar a palhaçada e vamos continuar a missão, o que vamos? Bora! Partiu! Vamos, 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 vamos! Bora! Atenção agora! Muita atenção aqui, ó. Opa! Aí, ó. Cata aí, Thiago. Chefe é chefe, né? Opa! Tem uns caras ali, Thiago. Calma aí. Ai, quase peguei no pezinho dele, que bonitinho. Ai, me viu, olha lá. Opa! Opa, o flechão arrumado agora também. Bora! Os caras tão de fuzil, hein? Presta atenção. Caraca! Merda! Chefe é chefe, a planta atrás doi, a planta. A planta aqui, ó. Bora, 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 bora. Atividade, atividade aí, ó. Aqui, aqui, ó. Aí, ó. Pega esses bagulho aí. Atividade. Opa! Tem uns caras ali, tá? Ah, o cara tá de fuzil. O cara, baixa! Ai, o cara tá de fuzil. O cara, baixa! ae cara tão com mira lisa também né é caraca bora ai tem dinheiro aqui nossa deixa a porta ai velo deixa a cachorro aqui deixa a cachorro aqui ae ae tem que baixar cara aqui tem que dar cover olha para de dar cover pô até aqui nesse jogo os caras dão cover como é acertar corre nossa o cara atacou um grato vendo nada nossa me ajuda tiago o 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 vai 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 que eu te dou cobertura vai 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 cuidado sai tchau sai vai 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 tiago vai embora vai embora vai embora vai cobertura o chique também o que você não dá o fuzil que eu peguei de bola vou até usar um pouco ele agora eu tô sem munição pra ele vai tá desligado embora a cobertura a escada aqui vai dar um homem também tem uma escada aqui ó é o que bora 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 desce desce logo por aqui mesmo é o caminho que tem lá fechado vai nossa caixa atrapalhou bora aqui não tem que ligar a máquina que tudo ligou a máquina não velho é pra cá não tá respondendo não realmente tem que a passagem ali só que não respondeu o que foi o que vai ter que vai ter ali ó é o que vai ter a soltar um bagulho de sair para cá e o que é o que é o munição aqui ó machinho O que é que essa mulher acha meu telefone em tudo que eu ganho, cara? Essa mulher tá com... O que é que essa mulher me acha, hein? Vamos, vamos, vamos Bora, tchau Bora, tchau, vai embora Bora, tá pegando a jovem? Vai, boneco O moleque não vai... Nossa Corre as peias Maluco Vamos 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 Pega isso Caraca Vamos que vamos O que é que? Vamos pra parar Bora Olha, deixa eu ir Olha, deixa eu ir Que bom Que bom Que bom Que bom Que bom Que bom Deixa eu ir Eu vou te falar, mãe É pra cá, mano Eu pra cá, né? Mas eu tô cheio, mano Mas ouviu o cuidado de munição que tem no chão? Eu acho que é chefe, hein Chefe é chefe, hein, pai É Ó Mece uns bagulho no vidro, na água Ó, pelo que a gente não sabe quem foi a chefe Opa Opa Hum, que isso Será que ele tá dormindo Nossa, essa mulher de novo, cara Pô, essa mulher me ama, hein Veste paz, pô Nossa, essa mulher todo lugar me persegue, mano Pra que eu fui malhar, mano Tem esse decote aí pra mim Provoca, não quero mais nada contigo não A vinga ativa Opa 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 Evolução É um filósofo de estona, um que vai escolher através do DNA, que vamos prosseguir para a próxima pedra Evolução Evolução Você tá mais falando, cara, não Cê tá mais falando, cara, não Tô matando, cara Tiago, aqui, aqui, ó Tiago, aqui, ó Pegue isso aqui, ó Cadê o cara, cadê o cara, cadê o cara, merda Sai, Tiago, se afasta dele, se afasta Opa Opa Liberou, liberou, liberou Fica com isso aí você, valeu Deixe quase certos pontos evitar dele Chefe é chefe, bora Pra cá Eita Sai Ele vai cercar a peça Conseguiu pegar Conseguiu pegar Ali, ó Sai de cima dele Não, Tiago, agora não Agora não Só quando ele estiver sem erro Quando ele estiver exposto Vai, 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 vai Tá exposto Atrás de tu, atrás de tu, atrás de tu Fogo nele, fogo nele Aqui, aqui, aqui No chão, no chão, no chão Aqui, a vinhazinha dele aqui no chão Atrás de tu, sai, 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 sai Boa, garoto, boa Merda Me larga, me ajuda, Tiago Me ajuda, Tiago, corre Me ajuda, me ajuda Tiago Sai, sai, sai Se afasta dele, se afasta dele Eu tô o cara Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ali, fui lá Me carrego o negócio Tiago Eu vou mandar Daí Eu vou mandar E se afasta Eu vou mandar Não, eu vou mandar Não, eu vou mandar Não, eu vou mandar Se afasta Ele está ali! Sai! 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 Sai daí! Tenta pegar! Tenta pegar agora! Ele é lá, ele é lá! O que é meu tio? O que é meu tio? Espera, espera, ele é ele na frente aí. Viver. 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 Ele, ele, ele. Atrag, 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 atrag! Atrag штучек! Caraca, meu! Porra! Merda! Tem sangue aqui, tem sangue aqui. Eu tô pra carregar a parada. Tá carregar, tá carregar. Bota na carga rápida, cara. Pode vir, pode vir. Sumiu, sumiu, sumiu. Tinha aqui na frente. Cai, meu. Toma! 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 Morre! Toma! Frita ele, Thiago. Caraca! Toma! 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 E aí E aí Acho que a gente vai bem perto dele E aí 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 É isso aí pessoal Fim do capítulo 5.2 5.2 Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Se inscreva no canal Se já for inscrito Tamo junto misturado Dá aquele like lá Se você gostou do vídeo Se você não gostou Dá o dislike Mas Comenta pelo menos né É justo saber porque não agradou né Manda um tchau aí tchau Valeu galera Salve É nóis Tamo junto